E aí a galera aí ó, indo pra Petrópolis, só bruto isso aí ó, só, aí ó, é, só bruto aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, só o pilotão aí ó, só os bruto aí, é, aí ó, aí ó, fala aí galera ó, aí 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 ó ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó Pô, dá tão praz do Alex aí, dá praz do Alex aí, o Alex é fraco, o Alex é fraco, hein, miaco, dá até réu aí, ó, tá na pequena? Ah, tá na pequena? Ah, tá na pequena?